Volta aqui! Não acredito que o Papai Noel é o jurado, mas eu já sei o que fazer Cinco, quatro, três, dois, um segundo para tudo Chefe, hoje eu trouxe biscoitos natalinos Ho, ho, ho! Pera aí, isso aqui sou eu, é o senhor Seu polícia, vem cá, pode prender, viu? Isso aqui é um insulto Não, isso foi pra homenagear o senhor do Natal Imagina se não fosse Deixa eu tirar a barba aqui rapidinho, viu? Hoje é tudo moderno E aí? Calma! Eu só digo que tá aprovado quando todos do Polo Norte provaram É o quê? Relaxa, não mora muita gente lá não Ufa! Só eu, a Mamãe Noel, as oito renas, os mil e quatrocentos e oitenta e sete e oito Por falar em presente, tem uma criança que eu conheço que ainda não recebeu o presente de Natal Eu posso entregar pra ela Você faria isso? Jato e luz! O que foi que ele pediu? Só pedi um iPhone 14, um Playstation 5, cem mil reais e duas casas Pera aí! Qual o nome dessa criança? Irineu! Eu sei o que ele pediu! Eu sei o que ele pediu!